Mas a Antônia está subindo no balde 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 Tá cansado? Tô. Tá cansado? Eu tô. Cadê a mamãe? Acho que eu vou comprar a carne. Hã? Cadê a mamãe? Ela foi comprar a carne, né? Mamãe. É, mamãe. Cadê a mamãe? Mamãe! 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 Vai fazer dodói, Antonella. Cuidado, negão, com o pé Pra não machucar ela Machucou Ô, meu Deus do céu Ó, meu Deus do céu